Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom galera, nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês os ó... As coisas que eu ganhei de páscoa. Então, bora pro vídeo. E a minha pulseira está soltando. Êêê, que legal. Deixa eu encaixar. O que? Eu? Não posso começar. Nossa, tá gravando. Então gente, vamos lá. Bom, eu vou começar mostrando essa caixa de bombom que eu já abri. Da Nestlé, super legal. Tem vários aí. Aqui tem escrito os nomes dos bombons. E eu amo de paixão esse daqui. Lolo. Eu também gosto do de Galáxia, só que eu já comi. Muito bom. Dói bombom. Esse aqui. É a caixa do de Lugbis. Eu ainda não abri. Aí, essa maletinha da Maria, que é muito fofa. Gente, não tem nada dentro, só não vou abrir. Porque eu já gravei esse vídeo três vezes. Duas. Né? Que eu já... Uma eu deixei o celular cair. Outra... É, o meu celular acabou a bateria do nada. Bom. Eu não vou abrir, senão eu vou... Sei lá o que eu vou fazer. Então, aí aqui é o ovo da Moana, que veio amassado. Peraí. Olha o estado do ovo, gente. Peraí. Eu ainda não comi, mas veio amassado, pelo amor de Deus. Aí, a surpresa da Moana foi esse copinho aqui, ó. Muito fofo. Porque eu já bebi água e por isso que tá aqui. Então... Desse aqui também tem o ovo da Marie, que eu ainda não comi. Também tem o ovo do bis branco, que eu não abri. O Frozen eu já abri, né, gente? Só que aí a bonequinha eu ganhei ela, a Elsa. A bonequinha tá lá na minha avó, por causa que eu tava brincando com ela lá hoje. Eu esqueci de trazer. Mas ela é muito fofa e eu ainda não comi o ovo. Aí também tem outra caixa de bicho, que eu ganhei ontem. Aí eu também ganhei essa barra de bicho, de chocolate branco. E eu também ganhei o melhor ovo do mundo, que foi o ovo da Ladybug. Eu já comi um pedaço. Aí, esse... Olha, gente, essa máscara maravilhosa, linda. Então, eu já experimentei e fica muito bonitinha mesmo. A gente sabe o que é bonitinha. Então, muito fofinha. Então, gente, com certeza eu vou engordar, tá? Então, gente, eu queria desejar uma feliz Páscoa pra vocês, tá? Muitos chocolates, tá? Então, mas eu queria falar aqui pra vocês que o importante da Páscoa não é a gente ganhar só chocolate, né? Exibir o chocolate. O importante é a ressurreição de Jesus Cristo, né? Que é a história da Páscoa. Como dizem, né? Ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está assentado direito de Deus Pai Todo-Poderoso. Gente, já vou fazer a primeira comunhão e... Eu faço catequese, já vou fazer a primeira comunhão, né? Então, aí, né? Eu queria falar isso pra vocês, que o importante não é você ganhar chocolate, né? Você subir pras amigas. Ai, ganhei isso. Eu ganhei. Não, gente, não é isso que você tem que fazer. Você tem que pensar assim, cara. O importante da Páscoa pra mim ter um pensamento bom é a ressurreição de Jesus Cristo. Então, gente, foi esse o vídeo. Uma boa Páscoa pra todos. Beijo. E tchau, tchau. Fui.